Olá, o meu nome é Patrícia Januário e sou psicóloga clínica do Gabinete de Saúde e Acompanhamento Psicopedagógico. Estou a dispor, caso necessites, de ajuda profissional para lidar com alguma questão que possa estar a impactar mais negativamente o teu funcionamento diário, a tua relação contigo mesmo ou com os outros, ou justamente a esta nova fase que será com certeza uma experiência muito enriquecedora do teu percurso de vida. Até breve!